Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Fiote013 E hoje, rapaziada, cê é louco, cachorro De manhã cedo, saí com a moto, tá brava Falei, mano, vou cortar o cabelo, né, mano? Enfim, tem que resolver outra coisa também, acabou que não deu Aí voltei pra casa, peguei um pouco de chuva, veio do caminho Ficou aquela moto lá, tô ligado, tudo é rápido, né? Cheguei rapidão em casa, acabou que eu não me molhei tanto, né, mano? Mas agora, se liga Se liga, mano, cê é doido, cachorro, mano E eu não gosto de andar de muito quando tem enchente, não Passei ser a primeira vez que esse carro pega uma enchente igual essa, assim, ó Cê vê o lugar que eu passei ali, cê ia ficar doido, mano Estamos indo ali cortar o cabelo no Glades, né, mais conhecido como Miserável E eu vou gravar pra vocês, mano Vou cortar meu cabelo baixo, mano, porque meu cabelo tá horrível, mano Meu boné tava numa mochila, aí fui sair com calo, né, mano? Se liga no cabelo do pai Cê é doido, cachoeira Já faz uns dias, mano, que era pra me ter cortado o cabelo Mas eu tava esperando virar o mês, né, porque... O mês de janeiro foi daquele dia, tá ligado? E agora eu tô indo lá, né, porra? Então daqui a pouco eu volto gravando pra vocês, tá, rapaziada? Porque... Como cês pode ver, tá sinistro, mano Então tem que tomar cuidado aqui que... Tá perigoso Rapaziada, cheguei aqui, ó Se liga Ai, chove, hein, mano Aqui tá mais suave, mas lá tá pior E aí, miserável Dá um salve aí Prometa? Da hora? Beleza, rapaziada? E aí, André? Da hora? E aí, bolso? Suave? O cara deu um... Um tapa na barbearia Ficou zero, hein, filho Roupa nova, roupa nova Foi por isso que eu ainda não cortei o cabelo, rapaziada Os caras estavam reformando aqui, ó É, rapaziada Chegou minha vez agora, vamos lá Se liga no cabelo do pai Pega o último vídeo aí que eu cortei o cabelo Não pega essa tendência não, viu, gente Essa tendência aqui não... É, olha aqui Essa tendência aqui não... Ó, tô trono do barbeiro, olha aí Olha aí Meu Deus do céu Será que quando pender... Quando pender fica legal, fica, não? Fica isso aqui Fica aí, ó Eita, isso Sim Pra combinar com a cueca do dólar Com a cueca do dólar Hoje foi dinheiro do dinheiro, tá? O Lucas foi a camisão do dinheiro O Lucas foi a camisão do dólar, tá vendo a frente Hoje a mentoria foi praga, hein, rapaziada Logo mais eu vou gravar pra vocês Fala aí Hoje foi como? Chama Top Vamos fazer a mágica acontecer aí, rapaziada Pegar um steakzinho pra vocês, vê aí Deixa o que ele diz Ó, faz atenção, hein É, tá Ó Meu Deus do céu E aí Já tô se transformando já, hein O que vai fazer agora? Agora eu vou navalhar a parte da lateral Vamos fazer a finalização aqui, ó Na parte superior Tem um penteadinho Eu tava que você veio de 120 Vem de carro É E eu ia vim de moto, hein, mano Nossa Olha Ó, desfaço, ó Navalhado Vamos fazer a finalização aí, galera Falar a verdade, né Diz que ficou Belezote agora É, Belezote É o meu colega Belezote É o FIOT em 2022, galera É, é outro nível, mano Tá aparecendo gente agora? Tá aparecendo gente agora? É um navalho especial pra ele, gente Então, master Fala aí da último vídeo que nós fizemos Da técnica Do pônei no meu ouvido É, técnica hindu Pônei hindu? Nossa, você é louco Nunca mais tive aquela Que barulho no ouvido Mas nem falei pra você, né É, não Parou Lembra que eu falei pra você Que eu andava com a moto Parecia que tinha alguma coisa no meu ouvido Parou, mano Graças a Deus É top, mano Compensa, rapaz Vamos lá E tem outro negócio que você faz aqui também Que eu vejo direto Seus stories, velho E o envenenar de pedra E barbo terapia É com vapor de ozônio É uma máquina de oxigênio Que joga vapor quente E depois a gente finaliza Com vapor cedo Deixar os poros Top Aí tem um procedimento Do em torno de uma hora É, qualquer hora que eu tiver Com mais tempo Eu vou vir fazer isso aí A parte do pai Que é lindinha, né Sério Tá vendo? Quanto produto químico na cara, velho Desde quando eu me conheci por gente Eu trabalhei com produto químico Cadê? Ah, eu volto sempre Mas é isso aí, rapaz Acabou a gente não Demorou? Vamos finalizando aqui Já vai ter o resultado É, acompanha Acompanha que no final O Fioti vai dar um bônus aí Pra loja dele Ficou incomplicando, né, mano? É, foda Aí, Jovem Cadê? Mostra aí Dá pra ver aqui? Dá Com costa mais Ó o Fioti, ó Será que eu tava precisando cortar o cabelo? Ó o fio Ó o fio na orelha Celo Olha Tem a música lá O fio do cabelo no paletó Não, na orelha Gostou? Pô, dá lá pro carro, né, ó Não, mano Não nem sai de casa, velho Eu falei pra você já Nem sai de casa, mas nem mais aparecendo nos stories Estão aparecendo mais Nossa, velho Olha o que eu mereci de fazer, gente É, rapazado Filipe Filipe, né, filho? Hã? Tem uma pérola também, ó Esquece, né, filho? Celo Fio Tô sumindo Ó, ó É nóis Obrigado A gente já pensou, mano Tamo junto Daqui a pouco eu volto pra vocês, rapaziada Pegar aquela parte do alagamento que eu passei com o carro Pra vocês verem Onde ficou Demorou? Daqui a pouco eu tô de volta Aí, rapaziada Como eu havia dito pra vocês Falei que ia gravar onde alagou aqui, mano Se liga Os paredão Dá pra vocês terem ideia, mano De onde mais ou menos a água parou Saca? Cê é louco, mano Mais um pouquinho Ainda bem que a hora que eu passei Tava começando a chover, mano Foi tipo papo de 3, 4 minutos Entendeu? E, meu Já havia alagado praticamente tudo, mano Cê é doido, velho E o pessoal É Freud, cara Passa acelerando E aí joga água em você E tal E forma aquela onda, mano Que às vezes tá de boa, tá, cara Não tá Nossa, caraca Meu Cê é louco Vai cobrir um carro inteiro Mas aí a pessoa passa acelerando Aí forma onda E a hora que forma onda, mano Aí quebra Aí é Freud, velho Mas é isso, rapaziada O vídeo foi esse Foi mais um vídeo aí pra vocês É Fiote indo cortar o cabelo É uma resenha da hora ali, velho Se você é daqui da região de Ribeirão Pires Mano Poder conhecer lá a barbearia, velho Vai, mano Cê vai gostar bastante Ali, cara Cê vai aprender de tudo um pouco, velho Porque cada cliente que chega novo Tem uma história, velho E é da hora pra caramba Então se você gostou do vídeo, rapaziada Deixa o like Pois dessa forma aí É uma maneira de você tá patrocinando nosso canal Pois o YouTube mudou, mano A forma de tá entregando os vídeos Então Pra nosso vídeo chegar em mais pessoas Deixa o like, mano Depois você fortalece demais Se você gosta aí de tá vendo os vídeos do Fiote Deixa o like E Outra coisa, rapaziada É que ajuda demais Cê não tem noção, velho Cês podem ver que As pessoas que comentam, mano Eu sempre respondo com duas mensagens Por quê? Porque os comentários também influenciam Então não esqueça, rapaziada Comenta abaixo o que você achou sobre o vídeo Comenta sobre o próximo vídeo Que você gostaria de tá vendo aqui no canal Dê ideias de vídeo, mano Que eu vou tá analisando Na medida do possível Eu vou tá trazendo pra vocês, tomorou? Tenho bastante ideia pro canal Mas é isso E outra coisa, velho Que é top demais Aí você fala Ah, mano Mas isso aí não vai fortalecer nada Eu não conheço ninguém Mas as pessoas que você conhece Eu não conheço E as pessoas que você conhece Elas conhecem outras pessoas E assim vai, mano Então Pega o link, velho Aqui abaixo você vai ver Que vai ter tipo uma flechinha deitada E compartilha o vídeo, rapaziada Compartilha o vídeo pra geral Pois Dessa forma você vai ajudar No desenvolvimento do canal, mano E o canal crescendo Você tá ligado Mas vai trazer cada vez mais conteúdo As pessoas já pensam, né Que, pô, caraca O maluco é youtuber Por isso que tem carro da hora Tem moto da hora E não é real, rapaziada Isso aí sai tudo do meu bolso Mas eu sei, mano Que vocês gostam de não assistir E por esse motivo, mano Eu investi no canal Que é o que eu vivo dizendo, velho Não compensa ter o carro E a moto Mas É conteúdo, mano Então E é um conteúdo da hora, mano Que eu sei que vocês gostam Então Vale a pena Demorou? Então é nóis, rapaziada É nóis Fui 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 Fui